IDK, IDK porra, IDK é DJ IDK, tá na boca da espirada O som da Sexolândia Vamos lá Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha que é pra tirar na minha pica, ela dá sacote Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha que é pra tirar na minha pica, ela dá sacote Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha que é pra tirar na minha pica, ela dá sacote Soque, desce, desce, soque, soque, desce, desce, soque A novinha é quebradeira, a novinha ela sacode Influenciada entrou no mau caminho, pela lábia das suas amizades Toma um shot, golinho, golinho, já desperta toda essa maldade Liberdade na maioridade, conhecendo tudo tá pelo mundão Ela bebe, ela fuma, ela dança, ela bate com a bunda no chão Ela bebe, ela fuma, ela dança, ela bate com a bunda no chão Ela bebe, ela fuma, ela dança, ela bate com a bunda no chão Ela bebe, ela fuma, ela dança, ela bate com a bunda no chão Ela bebe, ela fuma, ela dança, ela bate com a bunda no chão IDK, IDK, porra! IDK é DJ IDK, tá na boca das piranhas Esse é o DJ IDK, o mestre do Mandelão É DJ IDK, o moleque é da boca Sobe e desce, desce e soque Sobe e desce, desce e soque A novinha que é pra tirar na minha pica, ela dá sacote Sobe, desce, desce, soque A novinha que é bradeira Na minha pica ela dá sacote Sobe, desce, desce, soque A novinha que é bradeira Na minha pica ela dá sacote Influenciada entrou num mau caminho Pela lábia das suas amizades Toma um shot golinho em golinho Já desperta toda essa maldade Liberdade na maioridade conhecendo tudo tá pelo mundão Ela bebe, ela fuma, ela dança Ela bate com a bunda no chão Ela bebe, ela fuma, ela dança Ela bate com a bunda no chão IDK, IDK porra IDK é DJ IDK Tá na boca das piranhas Esse é o DJ IDK O mestre do mandelão É DJ IDK, o moleque é da bú Canal Funk, sou eu porra, é o trem Embiga